Agora é incrível como o Palmeiras fez dois gols em dois minutos Era verdade Baixa o fresh score Pode baixar o fresh score que atualiza o resultado Tem falta marcada E o coletivo já começou Tá valendo, tá no mano a mano, limpou Bate, bate, bate A mamãe que veio, foi travado Só chuta atrasado Baleinha, já sai de um, tá passando a metade do gramado Tenta passar, Modeli passou Tocou para Enzo e recebeu de costa Essa aí é a jogada Tocou para Enzo, dominou de canela A zaga é cortar Essa bola aí do Rian foi quadrada Bora, bate o experimento do goleiro E o goleiro pega contra a qualidade Vai ser ataque contra a defesa Tocou para Pedro, para Rian Chega a marcação do Cris Limpa a falta nele Olha onde eles estão Olha aí, Modelim Vai, a modelo quer ver E o goleiro sai catando o Borbuleta Ainda continua catando e ganhou o lateral Troca Luiz Eduardo Falta em cima dele Luiz Eduardo da Cobrança Enquanto o Biro, Biro ajeita a barreira Autorizado Cruzamento de pé esquerdo Não foi Luiz Eduardo, o goleiro desvia Intercepta e sai jogando Corta Pabllo Xerife Recupera Passa Luiz Eduardo Lateral Lançamento para o campo de ataque João se intercepta Não, teve toque não Teve toque não Vai, segue o jogo Bora, passa Luiz Eduardo Toca a bola, fominha Esquentei Toca a bola, fominha Levantando o drone Ei, não, 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 agora não Agora não Ei Não, agora não Agora não Na tal escanteio ainda É, só quando termina tudo Esse aqui é a última parte Ah, do primeiro tempo? Não, acho que Vamos ver, porque ainda tem os grandes Que tá atrasado Tá sem goleiro Modelinho tá sozinho Toca, Rian Olha o modelinho Recupera no goleiro Só recupera no goleiro Agora é lá e cá Se antecebeu Passa Luiz Eduardo Passa Luiz Eduardo Solta a bola na esquerda Luiz Eduardo Levou o ombro com o ombro Solta a bola Luiz Vai, tá no ataque Tá no ataque Recebeu Passa Luiz Eduardo Toca Luiz Eduardo Devolve Agora Desarmado Insiste Agora Toca Bate no gol Pega o goleiro Olha a sobra E o goleiro sai jogando E o Pablo faz o corte Agora o pai dele joga muito O pai dele joga muito Esse o da Vila ali Tentando em total O Pablo Lateral Não vai sair nem o gol Bora Modelinho tá sozinho Corta João Eu acho que é o jogo Modelinho Vai jogar na área Tocou Curtinha Para Pedro Modelinho tá na área Chega João de novo Oh folgado Bora ver o Rian Tocou Enzo da Vila Devolve para Rian Já foi desarmado Parcialmente Vamos ver quem ganha na corrida Perdeu a bola A chance Vai Luiz Eduardo Tá lendo a vantagem Pra cima dele Luiz Eduardo Foi travado É para o time de azul Que já acabou o lateral Já sai de dois Tocou na direita Recebe O de amarelo Deve ser o Emerson Limpa um Debaixo das pernas Tem gente Tem dor na área Tem dor na área Já liga E o jogo já tá lá e cá Olha o contra-ataque Pode ser mortal Tocou na fogueira Meu amigo Tu toca na fogueira Olha aí Pode espintar o primeiro Recebeu Pedro Modelinho E o goleiro Gabriel Se antecipa Bora Bora Cris Vai Segue o jogo Segue o jogo Vai Tem rede na área Cruza o goleiro Pega em dois tempos Agora bate no Modelinho Agora o time de vermelho Liga o contra-ataque Ele ultrapassa a meta Vai Luiz Eduardo Ganha a dividida Para o goleiro Agora o Pedro Liga o contra-ataque Para o time de azul Solta Pra ninguém Vamos ver se o Modelinho Chega não Chega o goleiro Driba o Modelinho O Andre O de vermelho Dá a paçoca Vai isso Pra frente isso Pra frente isso Pra frente O Enzo quer jogar Por debaixo Das pernas Vai Ei Biro 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 Cadê a cor do cartão Bate aí Luiz Eduardo Essa falta Luiz Eduardo Luiz Eduardo Luiz Eduardo Luiz Eduardo Bate essa falta Biro Luiz Eduardo Faz um golaço Capricha Pra mamãe ver Lá na tua frente Faz um golaço Luiz Eduardo Vai Capricha Recua para o goleiro Com tranquilidade No centro do gol Abre o compasso Abre o compasso Isso Isso aí craque Manda para a metade do gramado Recebe Pedro Intercepta a zaga Vai saindo o time De vermelho Do campo de defesa Recua para o goleiro O Gabigol do parque O Gabigol Tenta escapar da marcação Dá uma esquerda na bola Manda para Pablo Para Luiz Eduardo Solta Luiz Eduardo Solta pra quem Tá do teu lado Ele chuta de qualquer jeito Sai de um Ó Tem quatro Cuta um Solta Solta Foi vô minha É isso Intercepta a Gabriel E o Gabriel Liga o contra-ataque Passa Luiz Eduardo Passa para vocês quatro Aí ó Passa Chega a zaga Para a corta Foi marcada a falta Para o time de vermelho Soltou Agora Hora do combate Já desava Rian Sai de um Sai de dois Solta Rian Solta Rian Solta Rian Se soltar é gol Se soltar é gol Não solta Não solta e o Pedro Corta tudo Solta a bola Rian Solta a bola Rian Tu não é o Pelé não Pelé só tem um Bora Emerson Voltou Vai Modelinho Bate Modelinho Bate para o Modelinho Vem Defende Gabriel Pedro Domina Está no ataque Cruza Agora Modelinho Deu de zagueiro De costa No campo de defesa Rian Manda para o campo de ataque Na metade do gramado Recebe Vamos Modelinho Está sozinho Modelinho Entortou Entorta ele Modelinho Entorta Modelinho Solta Toca Isso Atrás Atrás Devolve Devolve Rian O Rian está caçado em campo Rian caçado em campo Lei da vantagem Passa Luiz Adoado Passa Luiz Adoado Recebeu Agora A mamãe quer ver o gol Meu Deus do céu O que foi que foi marcado? Joga a deixada Vai Faz o teu Para fora No campo de defesa É o Guilherme? Ah Luiz Vai Campo de defesa Luiz Bora Rian está sozinho Bora Rian Solta a bola Rian Solta a bola Solta a bola Os outros jogam também Vai Pedro Limpou Cruzamento Isso Ajeitou Na barriga Batizo Batizo Explode no João Agora segura o contra-ataque com o Cris Furou Já passa a metade do gramado A zaga é confundida E o ataque também Ender Modelinho recupera Bora Rian Solta a bola Rian Solta a bola Rian Tem dois ali do teu lado Solta um Limpa dois Entortou Vai ganhar ali de fundo Chama para a dança Limpou Solta Tem dor na área Bate Enzo Bate Enzo Jogo está 0x0 Cruza Enzo Cruza Enzo Tocou para Pedro Na direita Vai tentar o cruzamento Abre o compasso Recebe Emerson Bate Emerson Bate Emerson Toca no Modelinho Bate Modelinho Bate Acesse Bola É gol do Pedro E termina o coletivo E termina o coletivo Pedro faz o gol da vitória Pedro faz o gol do coletivo O gol da vitória Deixa eu pegar ele aqui No apagar das luzes Né Pedro O último gol O único E aí Oferece para quem Eu fiz três Para minha mãe E quem mais Para o time todo Certo Obrigado Pedro Fiz três E o Enzo fez Ele fez três nos fundamentos Né Enzo Fala aí rapidinho Quer oferecer para alguém Para minha mãe Qual o nome da tua mãe Vilani É Mãe e avó ao mesmo tempo Né E quem mais Minha outra mãe Nome dela Samara E o teu pai Vinícius E tem uns irmãozinhos Né Nome deles O Juan e o Javi Certo Obrigado Enzo da Vilani Fez três Fez três Agora vamos pegar o coletivo Dos grandes Deixa eu pegar aqui O Birubira Aqui rapidinho Em Birubira Birubira aqui rapidinho Só um breve aqui Dos pequenininhos Ah feliz né Pelo trabalho que foi executado Pelo trabalho que foi feito Né Tô feliz A gente começou fazendo Os fundamentos Né Que tava precisando A finalização Que eles precisam E no final E com golaço né Com golaços Eu tenho um Um coletivo Pra Num campo maior né Isso Pra saber como é Que eles vão se comportar Eu tô feliz Pelo trabalho que tá sendo feito Agradecer a você Obrigado Vamos iniciar aqui Os maiores aqui Né Tu gostou Tu gostou Olha aí paradinha Tu gostou do menino de amarelo Dando lá de líbero Bem 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 Pois é Vamos aí Vamos aí Aproveita aí Vamos aí Filma aí